Glória a Deus, que a paz do Senhor seja sobre nós nessa noite, amém? Olha para o seu vizinho e fala assim, tenha fé irmão, nós estamos aqui nessa noite, sabe porquê? Porque nós somos um povo de fé, então olha de novo e fala, tenha fé irmão, nós somos um povo de fé queridos, nós vivemos pela fé, nós nos movemos pela fé, quando o sol está brilhando e tudo vai muito bem na nossa vida, o que nos faz caminhar é a nossa fé, mas quando vem aquela tempestade que parece que não acaba mais e a tempestade não para, o desespero vem, o que nos sustenta na tempestade é a nossa fé, sabe o que é fé? Fé, vou lembrar para você aqui que eu sei que você sabe, fé é a certeza de que Deus governa a minha história, fé é a certeza de que Deus governa a minha vida, as coisas podem ter saído das minhas mãos, o controle saiu das minhas mãos, mas o controle não saiu das mãos de Deus, você precisa acreditar nisso, Deus ainda governa a sua história, por isso que o autor aos Hebreus lá no capítulo 11, no versículo 6, ele nos encoraja, e ele diz assim, quando você se aproximar de Deus, se aproxime desanimado, não é isso que ele fala? É isso que ele fala? Quando você se aproximar de Deus, se aproxime duvidando, é isso? Hebreus 11, 6, aquele que se aproxima, primeiro, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam, em outras palavras, se aproxime diante de Deus com fé, creia que ele existe e que ele é galardoador, sabe o que é galardão? É presente, quem gosta de ganhar presentes? A Bíblia diz que se você se aproximar diante de Deus com fé, ele é aquele que distribui presentes ao seu povo, a sua igreja, querido, quem sabe, essa não é a noite, que Jesus reservou alguns presentes para você, alguns presentes que vão alegrar o seu coração assim, e que você vai ficar feliz demais, mas você precisa se mover pela fé. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.